Vamos ajudar a quem precisa, pois dessa vida nada mais vamos levar. Um quilo de alimento a mão amiga, pra quem necessita o amor é remédio pra cicatrizar. Todos juntos nós somos mais fortes, nós tivemos a sorte de ver no amigo e irmão. Vamos formar a corrente de fé, e o samba nos traz o axé, caridade, amor e união, olha vamos que vamos. Vamos formar a corrente de fé, e o samba nos traz o axé, caridade, amor e união. Pode ajudar, pode ajudar quem quiser, paz na terra quem merece, muito obrigado, o samba sem fome agradece. Pode ajudar quem quiser, paz na terra quem merece, muito obrigado, o samba sem fome agradece. Vamos ajudar a quem precisar, pois dessa vida nada mais vamos levar. Um quilo de alimento a mão amiga, pra quem necessita o amor é remédio pra cicatrizar. Vamos formar a corrente de fé, e o samba nos traz o axé, caridade, amor e união. Vamos formar a corrente de fé, e o samba nos traz o axé, caridade, amor e união. Pode ajudar, pode ajudar quem quiser, paz na terra quem merece, muito obrigado, o samba sem fome agradece. Pode ajudar quem quiser, paz na terra quem merece, muito obrigado, o samba sem fome agradece. Muito obrigado, muito obrigado, o samba sem fome agradece. Muito obrigado, o samba sem fome agradece.